Me acham esquisita por ser cristã Nós somos tão drogas, não há melhor família Exceto um tio que nós esteja superado Seus gestos maravilhosos, são tão perfeitos, fiel É sua mãe, tudo e melhor não Ah, meu amor, realmente somos diferentes Somos filhos de Deus Sei que muitas pessoas não entendem E sei também o quanto sente a falta de sangue Mas agora ela está no céu e um dia vamos encontrá-la Você se lembra do que viemos para essa aldeia, não é? Sim, eu sei Falar do amor de Deus a outros Exatamente Essa é a nossa vida E não escolhemos isso sozinha Escolhemos juntos, não foi? Se sua mãe estivesse aqui, estaria muito feliz Eu sei, mas é que às vezes é tão difícil ser diferente Sei que tem no seu coração que lhe ensinamos Confio em você, querido Vamos conseguir juntos Você é o maior presente que Deus me deu O tempo vai passar E vai doer Eu vou orar por tudo E não não tem descer São certas coisas que o pai conhece bem E eu também Qualquer lugar Eu eixo estar Por seu amor For o meu lar A CIDADE NO BRASIL